Ela é meu treino de futebol Ela é o meu domingão de sol Ela é meu esquema Ela é minha aula de anatomia Ela é o meu retiro espiritual Minha Ipanema Ela é o meu desfile internacional Ela é o meu bloco de carnaval Minha evolução Galega, tento descrever O que é estar com você Princesa, todos vão saber Que eu estou muito bem com você Ela é minha ilha da fantasia A mais avançada das terapias Meu play center Ela é meu esporte radical Poderosa, viciante, mas não faz mal Meu docinho Ela é o que meu médico receitou Rivaldo maravilha fazendo gol Minha chapação Galega, nem dá pra dizer O que é estar com você Princesa, todo mundo vê Que eu sou mais você Próximo dia Amém.